Fala pessoal, eu sou o jogador, não casou, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo Galera, dessa vez estamos aqui com o jogo disponibilizado hoje pela Epic Games de graça O jogo da vez é Crying Sons, eu não sei se estou falando bem certo, mas esse é o game, cara O que eu sei dele? Ele é um roguelike de estratégia no espaço, basicamente é isso O jogo não, infelizmente, não tem português, então eu estou tentando jogar em espanhol Que eu acho que fica mais tranquilo de compreender, pelo menos pra mim, né pessoal? Bem, antes de começar, já peço o like de vocês e se considerem inscrever aqui no canal, caso ainda não sejam inscritos Vamos para uma partida nova e vamos lá conferir o game Já gostei desse pixel art, cara, eu adoro jogos em pixel art Ok Parece um, sei lá, uma inteligência artificial, um robô Caramba Nossa Ok Onde eu estou? Em um planeta Fala assim, né? Em um planeta É fora do sério A maioria chama ele de Gehenna É... Não sei se alguma vez já mencionaram pra você Tá, você é o almirante de uma instalação secreta de clonação do exército imperial E eu sou o Caliban Seu guardião omni É tipo uma inteligência mesmo Não tô entendendo Você morreu, o almirante, pra ser mais exato E... Acho que ele é um clone, né, cara Do... Tá, entendi É, ó, você é um clone Idêntico ao verdadeiro Aliens e Darro E todos os aspectos possíveis Salvo por alguma outra pequena diferença Então a gente... Como vai controlar esse cara? Elis e Darro? Ok É... Como assim? Como que eu morri? É... Como que o... O almirante e Darro morrer, né Por uma desgraça Por interesses que... Ok, não entendi muito bem o que ele tá dizendo aqui, mano Meu espanhol é... Ó, ó Maravilha, mano Preciso de jogos em português, cara Pelo amor de Deus Ou estudar inglês, né Vamos lá Tá, você despertou E deve sentir muita curiosidade É... Acho que ele vai me ajudar Tá, uma máquina Ah, ele quer ajuda Pedindo ajuda Eu não pensava que poderia... Que isso poderia ficar mais estranho Ou... Não sou uma máquina, almirante Sou um homem mecânico De inteligência artificial É, o homem para brilhar É, o imperador nos criou Ah, tem imperador, então não é... Ok É... Tua espécie depende dos outros para... Agora, toda sua espécie depende de... De todos os outros Ok Mas não é essa a questão Creio que o império está em perigo Em perigo? Em nome de Oberon? De que é do que você tá falando? Cada quatro anos Seguindo os protocolos Mais restritos e confidenciais Recebo uma única transmissão De Elysium Nossa capital Olha, meu espanhol Tá bom, cara Pelo amor de Deus É... Espero que... Que você deseje receber Todas as transmissões Tá, não... Não... Você envia... Uma... Paga ferrou Mas um espanhol não é tão bom assim O problema, precisamente É que não po... É que não posso Essa instalação Foi dizimada Para evitar que estabelecesse Contato com o império E manter sua existência em secreto Ah, então a gente é um Um experimento secreto Pelo jeito Tenho certeza que... Alguma coisa ruim Acontece lá fora É... Você despertou para... Salgar... Eu não sei o que é salgar Live em combate Ok, entendemos Vamos? Vamos Já seguro que minha inteligência É... Trago útil Para sua missão Melante É... Por mais das limitações Da sua espécie Cara, se lê bem devagar Dá para pegar Boa parte da história Claro que vai perder Uma outra palavra Mas vamos que vamos Ok Ele vai nos levar A nave Por Rubicon de Oberon Proíbe que os homens Dirijam nave de combate É... É um privilégio humano Esse Eu estou seguro Com os colos aqui Ok Basicamente ele não pode Não pode dirigir a nave Para a gente Tá, está bem Problemão para o império É meu dever Como almirante imperial Excelente Uma coisa O procedimento Obriga a perguntar Tem algum... Lembra de alguma coisa emocional? Tem alguma recordação emocional? Recordação emocional? É, recordos vinculados A um sentimento forte Como amor Ódio Devido A complexidade De seus... Acho que ondas neurais Do cérebro, né? Tá, difícil Ok Não, não... Não estou seguro Acho que ele não deve saber Ok Beleza Poderia me considerar Honra de... Tentar recordar Alguma coisa para você? Ok Eu... Não pode Tá tudo borrado Vários pedaços Não se preocupe Almirante Estou completamente... É completamente normal Essa fase Notará que seus... Suas lembranças São vinculados A experiência de combate Que teve Do Idarro verdadeiro, né? Estão disponíveis Desde o princípio Ok Por último É muito importante Recuperar essas Acordes emocionais Decidir que recupere Imediatamente É... É vital para sua segurança Entende? Eu entendo Eu não entendi muito, né? Mas tudo bem Perfeito A hora... Brincadeira, eu entendi Já vou explicar para vocês Despertamos o resto da tripulação Não há tempo a perder Por favor, Almirante Que... Tá, o nome dela é... É... Caliban Caliban Beleza Cara, estamos aqui com o menu do jogo Agora, como que funciona É... Vai a coisa, né? Cara, basicamente A gente é um clone Do antigo Almirante Do Império E estava em criogenia A gente foi clonado E ficou em criogenia Por muito tempo E a máquina quer saber Como que... Se a gente recorda alguma coisa Como é que vai funcionar E nosso dever como imperial Tentar uma espécie de guerra É isso que eu entendi, meus queridos Espero que vocês Entenderam mais ou menos isso também Tá, seleciona dois oficiais Ok Esse que faz uma reparação do casco Em meio segundo Se vende a... Tá, tem vários personagens para a gente escolher A gente tem que escolher dois, é isso? Velocidade do esquadrão Acho que esse é interessante Esfriamento E esse repara o casco Vou pegar esses dois Que acho que são os mais interessantes daqui E vamos começar no normal Começar Vamos lá, mano Vamos lá O joguinho parece interessante A... Tem essa limitação da língua Mas acho que dá para ir relevando, mano Tá, tá aqui o Caliban Essa parte exterior, Almirante Os setores mais... Perto da cap... Tá, capital, tá Poderíamos decidir dentro do Império Ok, vamos clicar aqui, mano Vamos, vamos, vamos Não detecto outros Omnis Ah, tá aqui os caras que a gente escolheu Incluso aqui Eu poderia ser detectar dezenas de Elos Ah, eu acho que aqui... Ah, não, aqui é os... Tá, não exagere, máquina Não pode ser nada Quanto tempo leva existindo o Império sem problemas? Setecentos anos Dois setecentos... Dois setecentos... Tá, parece que... Há quanto tempo que o Império não tem problemas? Setecentos anos Caramba Ok, tá aqui a entrada Vamos aqui pra Delta Schwaniro Vamos ver qual que é a pira, mano Oh, legal, mano Legal Ok O que temos aqui, Tenente? Parece ser algum tipo de... Refinaria com forma de cubo, senhor Espera Hipercube N1N Tecnologia Omni para... Refinamento e... A própria coisa... Coisa... Coisas Estrela Espera, estou curioso Pode não ser... Estranho Esse cubo estará conectado com a rede de... Tá, ok Vamos, mano Como é possível? O que os homens de Hipercube não entendam Reconnectar a mentira que abamos? Ok, mano Pedir... Tá Dá pra mim investigar o cubo Ou pedir explicação Eu vou mandar investigar, mano Tá Então a gente vai mandar uma galera pra investigar o cubo Sim, senhor O que que tem nesse cubo aqui, mano? Senhor O Omni tinha razão O cubo está desconectado da rede da plegada Deve ser alguma rede deles ali E parece que leva... Tá anos assim Se pudesse apostar Eu diria que estava mais ou menos uns... Uns 10 a 15 anos desse jeito Desconectado, né? 10 a 15 anos? Pelo menos, senhor É possível que o império desconectou ali de propósito? É... Daí o Caliban falou assim Não, não crê, Eminent Sou... Não sou um Omni Hipercube A tecnologia completa Requere uma supervisão constante Desconectá-lo seria Impossível? Tá E as reservas de Neon N? Nossa, mano É complexo o negócio aqui Uma língua cairia muito bem Aqui é um portuguesinho, né, mano? Pelo amor de Deus Aqui não tem nenhum N Parece que algum... Que alguém veio antes que nós E levou todo o que tinha, né? Poderíamos... É... Lenar em depósito Tentar em depósito Sei lá As reservas estarão vazias Beleza? Ok Vamos continuar, mano Bora Bora que eu quero ver como o jogo funciona Ok Cansei de decifrar o que o Caliban tá falando Tá, eles querem extrair o cubo Vamos lá Tá, todos os tênis cubos em Neon N Onde nós tiramos a oportunidade de extrair algo valioso Então a gente pode extrair algo disso aqui Que pode ajudar Ah, tiremos o Neon N que ele queria Maravilha Tá E aqui, mano Casco, esquadrões Ah, eu posso colocar mais Ok Armamento Ah, mas daí eu tiro daqui Ok Maravilha O que temos que fazer agora? Ah, eu posso... Aqui eu acho que eu compro, é isso? Ah, maravilha Tá A gente pode dar várias armas Bora, mano Bora dar arma pros caras Uhum Mapa do sistema A gente pode ir pra... Um outro lugar Olha que legal, mano Ah Senhor, uma nave de combate... Está próxima Algo assim Que classe de nave, Tenente? Não sei dizer, Senhor Nunca tinha visto uma nave como essa Em todos os meus anos de serviço É... Tem uma transmissão Nave imperial com tecnologia Telos Minha boca precisa de água Sou o almirante d'arro Da armada imperial E esse é um setor imperial Ok Setor imperial? Você parece divertido Ih, mano Vai dar guerra Prepare-se para lutar, mano Caramba Já deu treta Ah Tá Você pode usar teus oficiais nos combates Algum tem habilidades especiais Que pode melhorar o rendimento Dos sistemas específicos Ok Há três sistemas Esquadrões Armamento e casco Pensa bem no que você vai fazer Antes que você vai colocar teus oficiais Bora, mano Os esquadrões são essenciais Para proteger sua nave E destruir o inimigo Ok Ok O armamento Uma vantagem de campo de batalha Para... O que é desplegar, cara? Para usar? Símbolo mais Para adicionar, eu acho Também pode acelerar Ah, aqui é para acelerar a batalha Ok Só apertar aqui, ó Ele dá um play E aqui dá uma pausa Tá O que é que eu posso fazer? Ah Aqui tem uns negócios que eu posso usar, ó Ok Mas eu estou com dois só, né, mano? Como é que eu vou fazer aqui? Nem sei se eu deveria ter me enfiado Nessa batalha já, né? Ok Eu quero usar um esquadrão Como é que eu faço, mano? Como é que eu faço para usar um esquadrão? Casco Tá Então aqui tem o esquadrão Que deveria entrar aqui Eu juro que eu estou tentando Aqui, ó É com o botão Direito do mouse Ah Eu posso usar vários Vários, vários, vários Beleza Ah, não Eu não posso usar vários não, mano Eu tenho que já puxar Outro aqui É um pouco confuso, mano Mas é Ok É Eu acho que não era exatamente isso que eu tive que fazer Cara Estou perdido, velho Ok Tá, eu coloquei em guerra os bichinhos ali, mano Espera que nós vá Tá, tá aqui meus carinha Ele tá dando mais um de alguma coisa Armamento Vou colocar ela no armamento Vou colocar uma arma Mano, eu só não sei como é que faz para Será que eu já posso mandar atacar? Ah, eu acho que eu já posso mandar atacar Eu vou mandar atacar o casco Ok É um ataque de cada? Parece que sim Um, velho É, ele vai atacar o casco do inimigo Ó, mano Quando eu coloco aqui Não dá certo, velho Vitória Nossa Era só destruir o casco do inimigo Meu Deus, mano Eu acho que para quem manja mais esses joguinhos Vai ficar mais habituado aí Eu sinceramente A língua me atrapalha um pouco Mas Cara, quem tem facilidade no inglês ou no espanhol aí Vai se dar muito melhor, mano E é o jogo que você vai jogando e aprendendo Cara, eu estou meio perdido aqui Mas a intenção é apresentar o jogo para vocês Não se esqueçam disso E não exatamente jogá-lo muito bem Não tenho intenção de fazer isso E cara, e tá aí Mais um joguinho disponibilizado pela Epic Games Talvez quem curta dê um caldo melhor aí, mano Eu sinceramente não sou tão fã desse tipo de jogo Mas tá aí o joguinho Pessoal, muito obrigado a quem me acompanhou até aqui Não se esqueça de deixar o live E o like E não se esqueça de avaliar o vídeo, cara Não avalie o jogo, por favor Eu só trago o vídeo Muito obrigado mesmo E até breve, pessoal